Servidor público municipal da Prefeitura de Mariana Nesta quarta-feira, dia 24 do 6, às 10 horas, no centro de convenções Iremos realizar uma assembleia geral, onde iremos debater a crise econômica que passa a Prefeitura Municipal de Mariana, o Estado de Minas Gerais e o país como um todo e também o mundo Isso implica em que? Em algumas condições que para a gente pode ter traumas, pode ter consequências ruins Na busca de soluções, iremos realizar a nossa assembleia a fim de que possamos contribuir com o prefeito, com a administração pública e darmos mostras que temos maturidade suficiente para também ajudarmos O sindicato reconhece para evitarmos muitas demissões e evitarmos também cerceamento Se alguns direitos já avançamos, podemos contribuir e no diálogo alcançarmos o melhor para todos É o que a gente quer, é o que nós temos que fazer, é o que nós devemos fazer O sindicato vai lá, mostra sua posição, os servidores demonstram o que conhecem e o debate O prefeito deve estar presente, o secretário de administração e outros secretários Além da diretoria do sindicato, para que possamos, junto com os servidores No debate, acharmos uma solução melhor para todos Um abraço a todos, saúde e que possamos ter a condição de ajudarmos a Prefeitura Nesse momento de crise Um abraço a todos, até quarta-feira, no Centro de Convenções Um abraço a todos, até quarta-feira, no Centro de Convenções